Música Williams Trindade, Viola Caipira Viola Caipira pela sua TV NET Estamos de volta e hoje trazendo aqui grandes conhecidos E vem fazendo muito sucesso essa dupla hein Rony, Marcelo e o Gabriel que acompanha a trupe Prazer em tê-los com a gente viu O prazer da gente estar aqui no programa Eu, o Rony, o nosso amigo Gabriel que é filho do Rony E aí grandão, beleza? Maravilha, mais uma vez a gente quer agradecer imensamente o convite aqui Seu, William, aqui da equipe da TV NET E a gente tá muito feliz né Tá pra gente vir aqui já faz uns meses aí Mas a gente vem fazendo bastante show Pessoal que acompanha a gente na rede social Vê que tá extensa, graças a Deus, a nossa agenda E hoje deu certo a gente vir gravar aqui o programa Tá feliz Gabriel? É a realização de um sonho Tocar com o pessoal aí? Aprende bastante? Aprende né? Eu imagino quantas coisas boas né? Quantas coisas boas Mas depois ainda vamos lá entrevistar o Gabriel também viu? Só pra não... Da última gravação que nós fizemos Eu fiquei atrás do sujeito né? Pra entrevistar o berranteiro Eu fiquei atrás do cantor Aí ele falou assim Olha, nunca fizeram isso comigo né? O homem falar atrás do meu ouvido Foi a primeira vez Mas aqui na TV NET A gente improvisa tudo Vai que você gosta Conta pra gente como é que se deu a ideia da dupla aí Você também já participou de bandas O Rony já teve outra formação E como é que se deu aí De repente vocês cantarem junto E hoje fazer tanto sucesso aqui na cidade e região Como é que surgiu a proposta? Na verdade a gente nem esperava né? Essa repercussão aí da dupla A gente tá com um ano e cinco meses de dupla O Grandão já é meu amigo faz quase 30 anos E um dia ele ligou pra mim Ele me chama de careca Falou, careca, vamos cantar nós dois Falei, ah Grandão O Grandão já canta faz 30 anos Falei, ah não sei, será que dá certo? Ele falou assim, ah dá sim Aí eu fui na casa dele A gente conversou um pouquinho No outro dia a gente saiu pra cantar E aquele mês a gente fez 25 shows Que maravilha Estamos aí né Grandão É isso daí Que nem o Areca falou Quando eu liguei pra careca Porque eu vinha de outras formações Tocando outros estilos O Marcelo é músico, é maestro Já tocou com grandes bandas Eu também já cantei na noite 30 anos cantando na noite Falei, ô Marcelo, vamos montar Ô careca, vamos montar uma dupla Só que a gente vai cantar só o que a gente gosta de cantar Só o que a gente gosta de cantar No geral A gente toca de sertanejo clássico A gente toca pop rock dos anos 80 A gente toca samba de raiz Toca Alcione, toca Zé Capacodinho Aí vem de MPB A gente toca Zé Ramalho Enfim, a gente faz uma catada Da música dos últimos 50 anos Da música popular brasileira em geral Não só do sertanejo Por isso que deu certo Quer dizer, de repente Se vocês forem contratados Pra fazer um almoço Uma festa E começar a cantar meio dia O repertório dá pra esticar até 10 da noite Com certeza A gente toca 4 horas Geralmente Por isso que a gente consegue O pessoal vê aí na agenda A gente faz duas festas no dia Hoje, por exemplo A gente tinha Aí deixou pra vir fazer o programa Mas geralmente a gente toca de terça a domingo E de quinta a domingo A gente faz duas por dia Quatro horas E se precisar dar uma esticadinha De repente fazer uma hora a mais Nada que não se acerte com o contratante Primeiro é uma cachaça Colocou uma cachaça Fica fácil pra negociar Eu fiquei sabendo Que é bastante legal Essa flexibilidade Que o Rony disse Quatro horas Cinquenta mil Aí pra cantar um pouquinho mais Toma as duas ou três Tá tudo certo Cinquenta mil Bom, vamos cantar a primeira música então Vamos lá Vamos lá Vamos cantar Vamos tocar o Mato Grosso Matias Primeiro de Jânio Vamos lá Só se for agora Na TV NET Viola Caipira Rony Marcelo Quando acordei pela manhã Senti o perfume que amou Muito tempo não sentia Pulei depressa ao meu redor E apalpei no seu lugar A nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Jurei ao ver tudo acabar Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume na real Eu acreditei estará creio Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a coalha Pelo seu corpo Que se agarrar em mim Como nos vemos Tempos de amor tão louco Nada mais feio de nós Porque morremos Abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura Desses beijos A tarde nos surpreendeu No delírio no desejo No delírio de um desejo Nem um pouco mais o medo Porque o amor Porque o amor pedia a vez E outra vez nos abraçando Tudo de novo repetindo E neste fogo da paixão Vim se agarrar em mim Vim se agarrar em mim Como nos velhos É, na TV NET Viola Caipira Rony Marcelo Cantando aí Modão de Mato Grosso e Matias A gente percebe aí Pelo perfil de vocês Vocês são muito animados No show Tem essa versatilidade De fazer imitação De brincar De interagir com o público Vocês estão na estrada Estão fazendo uma live aí Eu imagino que vocês Têm muita história Para contar, né? Algo de engraçado Ou de, sei lá, cômico De repente Uma situação meio constrangedora Que vocês conseguiram driblar Conta para a gente aí Nada íntimo Que não seja nada íntimo, claro O Grandão conta Conta aí A situação é engraçada E tem várias Assim que de momento assim A gente ali Né, Careca? Eu não estou lembrando A gente chegou num lugar Eu já sou músico muitos anos Comecei a cantar Não faz muito tempo O Grandão já canta há muito tempo Então a gente chegou num lugar Uma vez O pessoal Já conhecia a gente Mas não tinha visto A gente cantar junto Aí a moça chegou E falou assim Para a gente Nossa, que legal Vocês estão juntos? Eu falei Não, nós somos só amigos É, assim Para quem passa E pega a história No começo Assim, ou no final Eu falei Quem está junto nada, né? A gente canta junto Isso é, a gente canta junto É, tá certo Tá certo, né? Tem muita história Que na verdade A gente acaba esquecendo, né? Na época de banda Mais Uma lá pra trás Que tinha muita história, né? Pessoal de equipe Pessoal que trabalhava Com a gente assim Aí tinha muito mais história, né? Com certeza Isso Muita história E sempre Isso aí servia de pilha Porque Você tocando na noite Viajando, cara Fazendo show Como músico Até mesmo como cantor Na época A gente tinha dois trabalhos Tinha que trabalhar Durante o dia E tocar à noite ainda Não conseguia Viver só de música, né? E você já estava cansado Estressado E às vezes Aconteciam umas situações Assim, cara Pô, você ganhava a noite, né Marcelo? Com certeza Muito bom com mortandela Banho de canequinha É Banho de canequinha não Quem não sofre Não tem história pra contar, né? Banho de canequinha não Porque quando estava frio Eu chegava no hotel A água não estava quente Eu dava só uma passada De pano só O careca falava Seu grandão Já toma banho? Falei, claro Você fica dormindo aí Passava um pano já O Marcelo dorme na viagem? Como é que é? É, na verdade Às vezes eu brinco com o grandão Falo assim Grandão, o negócio é o seguinte Hoje eu vou dirigindo É Aí quando chega no trevo De saída da cidade Eu falo Tô, grandão, vai Aí ele dirige 200 metros Quando ele olha Já estou encostado no ombro Dei dormir Não, e o engraçado, Willi De tudo isso daí Que ele tentou No começo, né? Antes da gente ter comprado Ter Inicido nesse outro carro aí Tinha um carro menor Aí ele falava Seu grandão Sou cara Pode deixar comigo Mas a primeira viagem Ele pegou a cidade A velha de Santa Rita Subiu em cima do murro E parou no meio do mato E era 3 horas da tarde 3 horas da tarde Eu falei, não, abandona Eu não vi, tá no meio do mato Agora tá assim, ó A gente toca Nessa região aqui De São Carlos Aqui ontem A gente esteve em São Carlos Sim Quer mandar um abraço aí Que daqui a pouco A gente vai mandar Quando estiver pronta Estiver já no ar Esse programa A gente quer mandar pra ele Nosso amigo Marcão Da Água Doce lá Que é amigo nosso Patrocinador da dupla O nosso amigo Gaúcho Da Egui Piscina Também, né Marcelo Com certeza O parceiro nosso O Kitai Aqui do restaurante Porto Ferreira Tudo parceiro nosso Aí os caras falaram Seu grandão O Marcelo Ele já saiu daqui Dormindo Falou tchau Já saiu dormindo E ontem E ontem a gente saiu Pegou o Getúlio Vargas Ele deita Ele vem assim Ó Ele encosta no meu ombro Ele encosta no meu ombro E o gordinho atrás O gordinho ali O banco é grande Da doblô Ele deita no banco inteiro Aí de vez em quando O grandão não vê a tartaruga Ele breca o gordinho No meio dos bancos Aí ele parece O louco Aí beleza Esse aqui ó Ele parece um Ford Na subida Na hora que ele pega no sono Ele parece assim ó Mas é tudo Junta Sono, câncer Agora eu não Eu sou o Brabão pra dirigir Fala pro ele aí Marcelo Não, é verdade Ele dá trabalho pra mim pra caramba Eu dirijo o passeio Eu dirijo o conto no meu ombro Mas só podia combater também Eu falei pra você Diante de tudo isso O amigo meu falava O importante é ter saúde Né? Sim Isso é tudo muito bacana Pra gente Porque a gente tá fazendo Em torno de 25 Tem meses que a gente faz 30 shows E nem todo dia a gente tá bem Tem dia que a gente tá Esse problema da vida Só que quando a gente monta no carro A gente sai na viagem É só risada A gente vai cantando Chega lá, canta 4 horas Às vezes quando eu não tô dormindo A gente volta cantando E isso aí Acaba dando aquela relaxada Aquela descontraída E a gente gosta muito Que a gente faz A gente sai com o problema de casa Mas na hora da apresentação De fazer um show Aí o profissionalismo Fala mais alto Quando voltar pra casa Aí tenta resolver O que ficou pendente Com certeza Eu acho que tem que Primeiro Eu aprendi com meu pai Você bem conhece meu pai Violeiro aqui em Porto Ferreira De tantos anos Meu pai ele falou pra mim Essa vida de cantar Eu sempre falo Que meu pai nunca Teve condições De me bancar uma faculdade Mas meu pai Foi um cara Que me ensinou A cantar e tocar Então meu pai fala Toda vez que você for sair Pra cantar e tocar Você for se apresentar Cante com a alma E com o coração Esqueça os problemas É isso Porque ele mostrava Passarinho no fio Ele falou assim Tá vendo lá Falei Ele tá cantando Pra nós levantar cedo Ele falava Passarinho não deve aluguel Não deve nada Tá com o pezinho mohado Trabalhar E você não levantou Pra trabalhar ainda Então ele falou Tá vendo É isso Passarinho canta feliz De peito aberto A música é vida Então o ouvido do público É quem vai falar Se a sua música É boa pra alma Que a música tem que fazer Boa pra alma Não só pro ouvido Então a gente Costuma seguir O que o velho deixou pra nós E com esse ensinamento Então lá do seu João Vamos cantar mais uma música? Vamos lá Agora na TV NET Rony e Marcelo Com mais um sucesso Fazer então A música de Felipe Falcão Dói Eu sei que te falei Que não era a pessoa certa Para mim Que a nossa relação Era furada E fui eu Quem quis assim De repente Eu me prendo Nessa situação Seu amor Virou um jogo Eu perdi a razão A cabeça Em parafuso Desespero Bate na minha porta Dói Com tantos sonhos Pra viver Te magoei E peri você E agora O que é que eu faço? Dói Tá aí Quero me levantar Já tô cansado De chorar Vem juntar Os meus pedaços Eu sei que te falei Que não era a pessoa Certa Para mim Que a nossa relação Era furada E fui eu Quem quis assim De repente Eu me prendo Nessa situação Seu amor Virou um jogo Eu perdi a razão A cabeça Em parafuso Desespero Bate na minha porta Dói Com tantos sonhos Pra viver Te magoei E peri você E agora O que é que eu faço? Dói Tá aí Quero me levantar Já tô cansado De chorar Vem juntar Os meus pedaços Williams Trindade Viola Caipira Rony e Marcelo Aqui no Viola Caipira Mostrando toda a versatilidade A dupla que canta Os grandes sucessos Da música sertaneja Está me contando Que você como músico Marcelo Tem 30 anos de estrada Mais ou menos? É isso aí Eu toco na noite Já faz uns 30 anos E mais um contrabaixo Ele tá no meu colo Faz 36 anos O Rony que já tem uns 30 também de estrada 31 fiz agora Eu com 30 também de rádio Aí quase 100 É um século É um século O povo velho já né É Bacana Que bacana Isso mostra bastante experiência da dupla A gente vai fazer um intervalo rapidinho Eu queria agradecer aqui A Casa de Carnes Primavera Lá de Santa Cruz das Palmeiras Também ao Mercado Ramos No Jandira E no bairro Cristo Redentor O gás de cozinha Mais barato da cidade E região Você encontra no Mercado Ramos Lá no Jandira E também No bairro Cristo Redentor Em Porto Ferreira E a gente Enquanto faz o intervalo Nós vamos apreciar Eu vou chamar aqui O Renato Silveira Que é da produção Do programa Da Eliane Camargo Vamos ver Como é que faz Uma caipirinha No tanquinho Vamos preparar então Essa caipirinha aí No tanquinho Ela foi feita lá no Carnaval De Águas de Santa Bárbara Mostra pra gente aí Renato Silveira E a gente volta já já Com mais Rony Marcelo Aqui no Viola Caipira Olá Eu Renato Silveira Lima Do canal Sabor e Som Hoje com uma novidade Pra vocês Totalmente diferente Fui convidado Pelo meu amigo Edu Lencioni Que está fazendo O Carnaval aqui De Águas de Santa Bárbara Num baita De um trio elétrico Padrão Salvador Entendeu? Um grande trio elétrico E ele me propôs Um desafio Edu Qual é esse desafio? Renato Pelo fato de Pelo fato de Águas de Santa Bárbara Ser um Carnaval Muito famoso Sim Sim Os foliões Vem da região toda Sim E aí Conversando com a Patrícia Falei Então se a gente Fizesse uma caipirinha Gigantesca Só que é o seguinte O Renato está achando Que vai ser facinho Renato Você vai ter que preparar É a maior Caipirinha Do Carnaval De 2019 Vamos embora Vamos arrebentar a boca do balão Mas Edu Para eu fazer Essa caipirinha gigante A maior do Carnaval De 2019 Eu vou precisar Do seguinte 150 litros De cachaça Da boa Que maria É Vou precisar De 21 quilos De açúcar Vou precisar De 18 pacotes Pequeno Cristal Caipirinha tem que ser Com açúcar e cristal 18 pacotes Pequeno De gelo E 30 quilos De Limão 30 quilos 30 Rapaz Isso vai ter que É um Caminhão de limão Quase um caminhãozinho De limão Uma montanha de limão É para zedar a boca da água Jesus Ixi Maria O negócio é feio Ó E para você Espremer tudo isso Como é que faz Esse negócio Moleza Então eu vou explicar Para você Como que eu faço Para cortar o limão Eu tiro a parte aqui Essas duas pontas Entendeu Limãozinho Tudo selecionado Renato Tem que ser selecionado Tá Esse É o que Renato Você tira do meio Eu tiro Eu tiro esse Esse gomo Do meio Aqui Porque ele É A caipirinha ficou Meio amarga Não sei o que É isso aqui Que amarga a caipirinha Limãozinho Todo selecionado Tudo Tudo é importante Edu A pinga tem que ser boa Entendeu O gelo O gelo tem que ser gelado O limão Tem que ser um limão Entendeu O limão tem que ser selecionado Entendeu Tipo limão borracha É Tem que ser um limão Assim de primeiríssima qualidade E o importante Edu Depois que todo mundo Terminou o serviço Ir numa torneira Lavar bem a mão Entendeu Não pode pegar sol Na mão Entendeu Se pegar sol Na mão Dá queimaduras Isso vai ficar manchado Por um bom tempo Bom Edu Negócio agora É muito trabalho Pela frente Vixe marido do céu Picar Trinta quilos De limão É dose Vamos chamar Rapaziada então E tem muito trabalho Pra gente fazer Que eu estou louco Pra ver como é Que vai ficar Essa caipirinha gigante Renato Daqui a pouco Logo mais Vamos pra lá Vamos que vamos Que eu vou chupar um limãozinho Pra começar Eita Pessoal Primeiro eu quero agradecer A Prefeitura Municipal Da Estância de Águas de Santa Bárbara Secretaria de Turismo E todos envolvidos Nessa grande festa Pelo convite De nós virmos Preparar a maior Caipirinha No Carnaval De Águas de Santa Bárbara Ok Vamos lá Vamos lá O Jaca vai ajudar Cadê os bailarinos Jacaré? Cadê os bailarinos Cadê os bailarinos Do Jacaré? Vem pra cá Pra ajudar a gente Olha quanto limão Olha quanto limão E lembrando que a pinga É aqui Viu? A pinga é daqui Do Alambique De Águas de Santa Bárbara Ele é aqui Vamos lançar a música Da Melancia Da Irene Camarra Alô DJ Solta a música A todos os homens Que são mentirosos Solta a ele Rua Vai cima a DJ E aí E aí E aí E aí Ele é aqui Com a bola Dançando a pedacinha Um Ei Ei Alô 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 Não vem prazer carnaval Você nem eu puder pro povo Não é a cara de pau Você não é melancia Mas também que cada mar Que beleza não É gostoso né Edu Meu Deus do céu Vou agradecer a maior vez todo o pessoal E agradecer a você viu Renato Agradecer a você, agradecer a Eliane Camargo O pessoal do canal do Boi Que fez a cobertura total Do carnaval Sempre me ajudou Ajudando ainda mais A gente é um parceiro né E agradecer também que a gente contratou né Claro Agradecer todo mundo Enfim, imensamente você Realmente você e a Eliane Camargo e o canal do Boi Obrigado por tudo que vem fazendo pela gente Porque sempre fez Sempre nos ajudou Somos amigos de longas datas Eu tenho que sempre agradecer Por isso que a gente tem que brindar mesmo Tem que brindar A nossa amizade, a nossa saúde e a nossa família Ó Muito obrigado E é bom demais Não é toque, não sobrou nada Não sobrou Eita Beleza rapaziada Você que é contratante de show O prefeito Se quiser levar o Gigante Prateado Enfim, toda essa festa maravilhosa Para a sua cidade É só entrar em contato com a gente 014-997-17-4995 Renato Facebook Edu Lencione Ou Palco Lencione Isso E a Caipirinha acompanhando E a Caipirinha Claro que não pode faltar dessa festa Que é a maior e melhor Caipirinha Que vai para a sua cidade Entre em contato com o Renato E vamos fazer aquela festa Né Renatão? E uma até maior Uma até maior Vamos brindar Vamos brindar Esqueça Não esqueça Inscreva-se no canal Clique E deixe seu like Fechou Eu acho que aí passou Beleza Viola Viola Caipira Estamos de volta Aqui na TV Net Viola Caipira Hoje com a dupla Rony e Marcelo Cantando aí os grandes sucessos A formação da dupla Que vem fazendo show aí Por toda a região É 25 São 30 apresentações mês É sinal que a coisa vai indo bem É um trabalho bem feito Muitos convites Sinal que o povão Está abraçando a ideia Gostando do trabalho da dupla É que nem eu falei Eu estava falando Essa semana Nós estivemos na Rádio Comunidade FM Lá do Modena Que é parceiro nosso E eu falei Modena Não é que vem fazendo Bastante show É que você faz a festa E já sai com outro mercado Aniversário da sogra Você vai lá O Gê faz aniversário E já chama Então Essa região aqui Como a gente é fechado Na rede de cachaçaria Da Água Doce A gente toca na de São Carlos E toca na de Sertãozinho Então aquela região aqui De São Carlos Araraquara Itápolis Esse fundão aqui E lá por Ribeirão Preto Sertãozinho Então a gente vem trabalhando forte Essa região de Santa Rosa De Viterbo E agora a gente Fechou recentemente A festa padroeira Aqui com a nossa banda Aqui em Santa Cruz da Conceição Fizemos uma parceria forte Com a prefeita Patrícia De Santa Cruz da Conceição Que já é leme ali Araras Então é uma região Que gosta de moda E a gente já conhecia as pessoas Então os caras Chamam a gente Pela amizade E acabam Fazendo festa Fazendo show Isso está sendo muito Além da gente criar Novos clientes A gente está criando Novos amigos Não é Marcelo? Com certeza Todo lugar que a gente vai A gente faz amigos E a gente vai Para cantar Porque a gente adora cantar A gente é igual cigarro Maravilha No começo do bate-papo Quando você falava Do repertório ainda O Rony disse Que faz alguma coisa De pop rock Vamos improvisar Um trechinho de alguma coisa Para mostrar para o pessoal? Bora Opa Só se for agora Depois da última noite De festa Chorando e esperando O amanhecer O amanhecer Depois da última noite De chuva Chorando e esperando O amanhecer O amanhecer Às vezes peço a ele Que vá embora Que vá embora E eu que tinha Apenas 17 anos Baixava minha cabeça Pra tudo Era assim que as coisas Aconteciam Era assim que eu vi A dor acontecer Camila 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 Oh Oh É como diria o Faustão Oh Rameu Quem sabe faz ao vivo Né? Oi Juliano Que legal Pessoal que não sabe O Gabriel é meu filho Ele era roqueiro Até um ano atrás É Então a gente explora Bem esse lado dele De tocar guitarra De violão E ele é um grande músico já Ele tá com a gente Faz quatro meses DJ Eu já trabalhei com ele Em eventos já Eu tô lembrado Faz uns quatro Faz uns cinco meses Que ele tá trabalhando com a gente Que eu e Marcelo Começou solo Eu e Marcelo E a gente Foi colocando bateria A sanfona Montando a banda Só que hoje Viaja muito nós três Então atrás dele fica Uma guitarra Atrás dele É A guitarra Violão Um doze corda Né Marcelo? É isso aí Uma viola caipira E um cavaco Então ele fica atrás dele Tem cinco instrumentos Atrás dele Ele é o cara da banda É o cara da banda E ele pra mim É como eu falo Além de ser meu filho Né Eu me eixo de orgulho A cada show que a gente faz Ele tá podendo Vim Faz trinta anos que eu toco E ver Por pouco Por curto prazo Que ele já tá trabalhando Pela idade que ele tem O Marcelo é maestro Sabe muito bem disso Ele vem crescendo muito musicalmente E hoje em dia Não tem muito espaço Pra músico Tem muito músico bom Viajando aí Fazendo outra coisa Porque hoje em dia Estão trocando os músicos Por V.A. Por V.S. Por V.S. Por No palco E meu filho Graças a Deus Eu falei Peraí filho O pai e o Marcelo É só um pontapé Você ainda vai crescer muito Vai ser um grande músico Vai tocar com tanta gente boa Tanta gente grande aí E pra nós é orgulho Né cara Né Marcelo Com certeza Legal Esse depoimento que você deu aí Tá fazendo uma transmissão ao vivo E você falando com tanto orgulho Do filhão Queria ouvir a palavra do filho agora A sensação O prazer De poder tocar com o pai Aprender com a experiência do pai Isso é importante É uma realização também Pô com certeza É Que nem um tempo atrás Eu tava tocando com banda de rock Agora tô entrando pro sertanejo agora Mas dá pra aprender bastante coisa Em pouco tempo Papai ensina coisa boa também? Ah dá pra V.S. é meio zerruela Mas dá pra É pra um gai né Tá aí ó É troca de elogios Né o pai falando do filho O filho falando do pai É de bola É gente Mas assim Resumindo é gente quase boa né Gente quase boa Quase Deixa eu voltar pro meu posto aqui ó É gente quase boa Bom Vamos ouvir mais uma música agora Cê também já? Bora Só se for agora? Só se for agora O que a gente vai tocar agora Marcelo? Carmo Vamos tocar o Christian Hoffa Bora Vamos tocar o Christian Opa Aí é bom hein Vai lá Cajuru Traz seu rosto marcado em culpas que sou eu Ai amor criança Posso entender E hoje eu sou um homem E hoje eu sou um homem Só pra lhe ensinar Já é madrugada Já é madrugada E água que cobre seu rosto é você Esta saudade Esta saudade Marca o meu rosto O vento lhe assopra Assanha teus cabelos Logo eu me vejo Dono de você Que me mata Me fere Me abraça Me abraça São seus olhos Misturando Seu verde Das mata São as pedras Que choram Sozinhas Esperando você Chegar Que me mata Me fere Me abraça Me abraça São seus olhos Misturando Seu verde Das mata São as pedras Que choram Sozinhas Esperando você Chegar Esperando você Chegar Esperando você Chegar Esperando você Chegar Williams Trindade Viola Caipira Rony Marcelo No Viola Caipira TV NET Estamos fazendo uma transmissão ao vivo Você que está acompanhando a transmissão A gravação do programa com eles Assistam depois no Youtube Também pelo Facebook Na TV NET Todos os programas que já foram gravados Estão lá à disposição Então você curte aí Alguns conhecidos O Rony também já participou em outra ocasião E eu queria agradecer demais A presença de vocês Dizer que a gente torce muito pela dupla Vocês apesar de tudo São pessoas humildes Bacanas Até numa apresentação lá Chamaram a Vânia para cantar Chamaram a gente para dar uma palinha também Eu acho muito legal isso aí Você abrir espaço também Tem um amigo lá que está prestigiando Vem cá Canta uma música Isso aí Eu acho muito bacana Uma sacada legal de vocês A gente que agradece A gente gostaria de falar um negócio aqui Que ontem Saiu a nossa música Que é a música Toca aí Pinóquio Saiu do forno ontem Rony e Marcelo E agora a partir dessa semana Em todas as rádios Tem Rony e Marcelo Com a música Lançamento Toca aí Pinóquio Quero também tocar essa música No meu programa Na primavera Eu quero ter esse trabalho De vocês lá também Nós temos um quadro Que chama Artistas da Terra No qual todos os dias Nós tocamos o pessoal Que tem mídia gravada da cidade Quero essa música lá comigo Maravilha Willian Eu quero também agradecer Agradecer aqui hoje Hoje a gente está por aqui No sábado Gostoso Essa tarde maravilhosa Revendo a sua esposa Vânia Que é minha amiga Faz 39, 40, 50 Não, estou brincando Faz 30 anos Que eu tenho amizade com ela Tenho muito carinho Respeito Admiro a família O pai dela Foi amigo da nossa família Nosso saudoso Já Virgílio Que foi um grande violeiro Aprendi muito com ele também Então Tem história A nossa amiga Maria A G Gente que eu considero Tenho carinho Tenho respeito muito grande Então Muito obrigado pelo convite Viu Willian Bom Vamos fazer o seguinte agora Redes sociais Telefone para contato WhatsApp Instagram Escambau A4 E passa para a gente É isso aí Rony X Marcelo No Facebook E a gente tem No Instagram Rony E Marcelo Sertanejo Formado E o nosso WhatsApp Telefone de contato É 19 999 21 5 4 6 6 Vamos repetir 19 999 21 5 4 6 6 Qualquer rede Qualquer plataforma Redtech Careca e Grandão Já parece nós Que mais é bonito demais A coisa hoje Está sofisticada Nas plataformas Rony e Marcelo Estão de ponta a ponta Com certeza Gente sucesso Viu 2019 Com bastante Alegria Prosperidade E realizações Para a dupla Tá bom Obrigado A gente agradece A gente vai tocar Então para encerrar Já agradecendo Uma composição De André Morales Produzido por César Nascimento Amigo nosso Lá de Araraquara Gravado no Mixi Estúdio Que é o nosso amigo Rildo Né Marcelo É isso aí Toca aí Pinó Que é moda do Marcelo Nova Vem para vocês Maravilha Finalizando Obrigado Casa de Carnes Primavera Mercado Rambos Alô Maria Martins Obrigado TV NET Fechando Com Rony e Marcelo Toca aí Pinó Que é o modão Pra nós Daqueles pensionados De soltar a voz Toca aí Pinó Que eu quero ver Um modão derramado Que é pra nós beber Hoje eu quero ver Pago a conta Aqui nesse bar Quem quiser beber Até amanhecer Comigo é só chegar Vou pedir mais uma Bota pro cantor Que é pra eu beber Pra eu esquecer Quem só me desprezou Me deixou na fossa Curtindo a solidão Pra espantar o tédio Melhor remédio é secar o garrafão De bruçado De bruçado na mesa Bebendo cerveja E ouvindo os modão Toca aí Pinóquio Um modão pra nós Daqueles pensionados De soltar a voz Toca aí Pinóquio Que eu quero ver Um modão derramado Que é pra nós beber Tchau, brinca Viola Viola Tchau, brinca Tchau, brinca